Olá pessoal, aqui é Nayão Cursina, eu sou editor de esportes do Diário de Santa Maria e acredito que muitos colorados estão contando as horas para a grande final da Copa do Brasil entre o Colorado e o Furacão, Atlético Paranaense, treinado pelo santamariense Thiago Nunes. A grande decisão dessa competição tão importante é que dá mais dinheiro em premiação no Brasil segundo jogo agora no Beira-Rio nessa quarta-feira às 21h30, primeiro jogo lá na Arena da Baixada 1x0 para o Atlético Paranaense, o Inter precisa devolver o placar mínimo para pelo menos levar a decisão para os pênaltis lembrando que não tem saldo qualificado na Copa do Brasil, ou se vencer por dois ou mais gols de diferença o Inter encerra sua fila de oito anos sem um título de grande relevância, volta a vencer a Copa do Brasil depois de 27 anos, seu segundo título nessa competição e o Furacão vai atrás da sua primeira conquista, que seria mais uma do santamariense Thiago Nunes que deu o primeiro título internacional para o Atlético à Copa Sul-Americana no ano passado e depois de uma virada épica sobre o Grêmio na semifinal e a conquista da vaga na final com certeza, sem dúvida nenhuma, o Thiago Nunes estaria ainda mais imortalizado como o maior técnico até então da história do Atlético Paranaense, ele já é o mais longevo, o que mais comandou o clube nesse século mas é um jogo complicado, o Atlético Paranaense tem uma vantagem, um a zero é uma vantagem considerável mas o Inter é muito forte dentro do Beira Rio, vai ter todo o apoio da torcida que está desde a semana passada muito empolgada com essa possibilidade de título em casa e você pode acompanhar a cobertura aqui pelo Diário de Santa Maria nessa quarta-feira a gente vai acompanhar 200 torcedores colorados que vão partir aqui de Santa Maria em cinco ônibus para acompanhar esse jogo da final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense a gente vai conversar com os torcedores, fazer relatos de como está sendo a viagem acompanhar eles obviamente dentro do estádio, depois na volta, sendo com título ou não claro que todos esperam que o Colorado consiga essa conquista tão importante Thiago Nunes é um grande técnico, o Daíra é um grande técnico, duas equipes equilibradas que sabem se defender muito bem, mas eu acredito que o Inter tem chance de conseguir reverter esse resultado negativo nem que seja para levar para a decisão dos pênaltis e aí na marca da Cal eu não sou muito daquela história de que treinando, que o treino é o que vale acho que ali na marca da Cal tem que ter um pouquinho de sorte também para conseguir levar o título valeu pessoal, nos acompanhem com a hashtag ConsuladoSMInter para quem quiser ter as suas fotos aí também na nossa cobertura daquela concentração, aquele churrasquinho pré-jogo, depois na festa se o Inter ficar com o título você pode ter a sua foto aí então na nossa cobertura aqui do Diário de Santa Maria valeu, por hoje era isso, uma boa quarta-feira de final para todo mundo, um abraço e até mais o que é isso, um abraço e até mais o que é isso, um abraço e até mais